Música 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 Madeiras mesmo Não tem nada Madeiras Porque a gente não Brinca como coisas sérias Madeira comprida Quebrar onde se queim vou quebrar um de um antebraço. Assim é meio complicado quebrar de ceitinho, é perigoso se você de repente ela mover, você pode acertar a parede, então eu não aconselho fazer esse tipo de quebramento com ceitinho nessa parte da mão. O resto é respiração, concentração, não faço isso em casa criança, acho que você tem um pulso forte, faça bastante flexão de braço e tenha um treinamento aí, só mais para você estar vendo aí como que é um quebramento. Essa madeira ela vai cair quando eu quebrar essa, então vou deixar ela aqui, quebrar primeiro nessa daqui, ceitinho, esclarela a sua mão. Inspiração, tira o quadril, sai pessoal ceitinho na madeira, ok? Não esquece de puxar o braço, não põe o excesso de força e acabar batendo uma parede, alguma coisa assim. Aqui a gente vai fazer já tem um ponto de prática, ok? Quer quebrar, manter, né? Ok? De jeito quente. Tem um ponto de prática aqui, ok? E aí E aí E aí